Cumprimentamos a todos com a paz de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os irmãos que usam as revistas Betel Editora, os irmãos da Nação Madureira, Deus abençoe a paz do Senhor. Eu sou o Pastor Henrique, moro atualmente em Cajamar, São Paulo. Se você deseja receber os slides e mais estudos escritos a respeito desta lição, entre em contato conosco, o telefone está aí, 999-991-520454 e eu envio para você gratuitamente. Também nós temos um grupo de WhatsApp, onde eu coloco toda semana material em PDF, PowerPoint, Word. Então você recebe gratuitamente. Eu sei que está difícil, né, hoje, até acreditar que vai receber alguma coisa de graça. Mas é de graça mesmo que nós fazemos para ajudar os irmãos. Dê aí um like, se inscreva em nosso canal, que com isso nós vamos divulgar mais o trabalho e outras pessoas também vão poder assistir o vídeo. Então você vê logo abaixo aí, inscrever-se. Então se inscreva aí, vai estar ajudando muito. Neste trimestre nós estamos estudando nas revistas da Betel Editora, com o tema Família, um projeto de Deus, moldando lares estruturados saudáveis e estabelecendo um legado de valores, segundo a Bíblia Sagrada. Temos como comentarista da Betel Editora deste trimestre, pastor Waldir Alves de Oliveira. Já estudamos na lição 1, o projeto estrutural da família. Na lição 2, namoro, noivado e casamento. Na lição 3, a Bíblia Sagrada como manual da família. Na lição 4, vida conjugal, espelho do relacionamento Cristo-Igreja. Na lição 5, a importância da família para a sociedade. Na lição 6, desafios de ser família nos dias atuais. Na lição 7, família, os cuidados com a era digital e com os idosos. Na lição 8, família, uma obra em permanente construção. Na lição 9, família, primeiro ministério e maior patrimônio. E hoje vamos estudar a lição 10, relacionamento ideal para os cônjuges. Lembrando aí que o Espírito Santo, através do apóstolo Paulo, revelou o que é mais importante para que um casal viva bem e viva feliz. E lá está, na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, está dizendo bem claro. Esposa, mulher, sede submissa a vosso marido. Marido, ame a sua esposa. Então, está bem claro aí. Para funcionar bem o casamento, do jeito que Deus quer, do jeito que precisa ser, então a esposa vai considerar o seu esposo como cabeça da família, assim como Jesus Cristo é a cabeça da igreja. O marido vai amar a esposa, como Cristo amou a igreja e se deu a si mesmo por ela. Nesta lição, nós vamos ver os seguintes tópicos e os seguintes subtópicos. Tópico 1, Fundamentos do Relacionamento Conjugal. Subtópico 1, Relacionamento com Amor. Subtópico 2, Relacionamento com Confiança. Subtópico 3, Relacionamento com Diálogo. Tópico 2, Aprimorando o Relacionamento Conjugal. Subtópico 1, Aprender a Renunciar. Subtópico 2, Aprender a Suportar. Subtópico 3, Aprender a Perdoar. Tópico 3, Alcançando a Maturidade Conjugal. Subtópico 1, Relacionamento com Mutualidade. Subtópico 2, Relacionamento com Reciprocidade. Subtópico 3, Relacionamento com Cumplicidade. Vamos procurar passar então por todos esses tópicos e subtópicos, estudando essa importantíssima lição. O textual da lição está em 1 Coríntios 11, 11, que diz Todavia, nem o varão é sem a mulher, nem a mulher sem o varão no Senhor. Se nós pegarmos a tradução brasileira, né, diz assim, olha, Não obstante, nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher do Senhor. Na Bíblia de Jerusalém, diz assim, Por conseguinte, a mulher é inseparável do homem e o homem da mulher, diante do Senhor. Então veja que a mulher depende do homem, o homem também depende da mulher. Então os dois precisam um do outro. Tem necessidade um do outro. O homem só não vive do jeito que Deus gostaria que ele vivesse. O homem foi criado por Deus para viver em família. A verdade aplicada diz assim, O marido deve amar a sua esposa como a si mesmo. E a esposa deve respeitar o marido honrando-o como cabeça do casal. Então veja que é bem simples a fórmula para dar certo, né, o casamento. Então sempre pensando nisso, olha, A mulher vai olhar para o relacionamento de Jesus Cristo com a igreja. A igreja é obediente, é submissa a Jesus Cristo. Então ela vai ver o marido como representante direto de Jesus Cristo, do lar, tendo a autoridade, assim como Jesus tem autoridade sobre a igreja. Então a mulher aí vai representar a igreja. Ela é submissa ao esposo, como a igreja é submissa a Jesus. E o esposo vai olhar para o relacionamento de Jesus com a igreja. Jesus amou a igreja de tal maneira que deu a sua vida por ela. Então ele como representante de Jesus vai olhar para a sua esposa como representante da igreja e vai ser capaz até de dar a vida em favor da sua esposa. Vai se esforçar por amá-la a ponto de dar até a sua vida por ela. Textos de referência Provérbios 31 e Cantares de Salomão 8. Vamos ler. Provérbios 31, 10, 11, 28 e 29. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor é sério de rubis. O coração do seu marido está nela confiado e a ela nenhuma fazenda faltará. Levantam-se seus filhos, a chamam-na bem-aventurada, como também seu marido, que a louva, dizendo, Muitas filhas obraram virtuosamente, mas tua todas é superior. Agora Cantares de Salomão 8, versículo 7, que diz assim, As muitas águas não poderiam apagar este amor, nem os rios afogá-lo, ainda que alguém desse toda a fazenda de sua casa por este amor, certamente a desprezariam. Então aí a mulher virtuosa, então virtudes, ela tem qualidades, ela tem uma responsabilidade dentro de casa, com a família, com o esposo, e ela cumpre todas essas responsabilidades com eficiência. E não é fácil, né, a vida da mulher. Muitas vezes ela trabalha fora e ainda cuida de casa, ainda cuida dos filhos. É um trabalho muito pesado, um homem não seria capaz de fazer o trabalho que a mulher faz, com certeza. Se ela adoece, ela continua trabalhando. Já o homem adoeceu, pronto, deita lá no sofá ou na cama e não levanta mais. Faz mais nada. Então todos louvam uma esposa, uma mãe que é virtuosa, que trabalha, né, que está ali pegada no serviço, organiza a casa, faz que tudo funcione direitinho. E ela dá aos filhos o testemunho do que é a autoridade. Ela ensina o princípio de autoridade aos filhos. Era sendo submisso ao marido, os filhos serão submissos a ela e submissos ao marido. Eles aprenderão o princípio importantíssimo para a família, que é o princípio de autoridade. Se eles aprenderem isso dentro de casa, lá fora eles vão reconhecer as autoridades, e vão temer as autoridades, vão obedecer as autoridades. E aí fala, então, do amor do marido pela esposa, que é um amor tão grande, que nem rios e rios, águas e águas, poderiam afogar esse amor. Ele jamais trocaria a sua esposa, o amor pela sua esposa, por dinheiro ou por qualquer outra coisa. A introdução da lição diz, precisamos alicerçar o nosso casamento em terreno sólido. Quem faz construção sobre a areia, não terá sossego quando chegaram as tempestades. nós somos responsáveis por manter o estruturado e harmonioso. Então, comparando aí o nosso casamento, né, com a construção de uma casa. Então, o alicerce da casa, ele está em cima de um terreno arenoso, ou um terreno firme, bom, aqui no caso da palavra que Jesus contou, a casa construída sobre a rocha, né, e o outro construiu a casa sobre a areia. Então, vieram os ventos, as tempestades, derrubaram a casa que estava construída em cima da areia. Mas a casa construída em cima da pedra permaneceu. Então, esses ventos, tempestades, intempéries aí, são as coisas que vão acontecer durante o período, né, do casamento. Então, vai vir muitas coisas, vem tribulações, aflições, doenças, né, problema financeiro, vem de tudo. Então, nós vamos suportar se nós estivermos fundados sobre a rocha que é Jesus Cristo, sobre a palavra de Deus, sobre a fé em Deus. Então, o esposo aí é responsável por trazer essa fé à família, em dar testemunho de fé diante da família, de ser confiante em Deus, de estar sempre acreditando que Deus está no controle de tudo e de todos, e sempre o futuro será para nós glorioso. Tópico 1. Fundamentos do relacionamento conjugal. O relacionamento conjugal só será ideal se começar pelo amor, passar pela confiança e desaguar no diálogo. Acima de tudo isso, ainda precisa da presença de Deus que homologa e autentica toda a união conjugal. A essência do amor não está no sentimento, mas nas atitudes. A essência do amor consiste em fazer a outra pessoa feliz. Então, amor, confiança, diálogo. Olha aí, três coisas, né, que são importantíssimas no casamento. Então, esse amor do marido pela sua esposa é um amor sacrificial. A confiança que o marido inspira na esposa, a esposa inspira no marido, os dois devem ter uma confiança um pelo outro, devem tomar muito cuidado com o ciúme, principalmente o ciúme exagerado. O que é o ciúme? Na verdade, o ciúme é uma frustração. É a pessoa que não se considera suficiente para o outro. Então, fica sempre com ciúme, porque outra pessoa melhor do que ela pode tomar o lugar dela. Então, ciúme é isso. Então, não confie em você, confie em Deus. Aí vai melhorar isso, esse ciúme vai passar. E o diálogo é coisa importantíssima. Então, precisamos conversar sempre, trocar ideias, pedir opinião do outro, recebemos as críticas, né. Tudo isso é importante. Nós vamos, no dia a dia, convivendo assim. Aí vamos ponderando o que eu sigo, o que eu não sigo, o que está certo, o que está errado. Mas nós raciocinar, pensar, analisar. É muito importante isso. Agora, o amor, ele é prático. Então, ele vai ter resultado prático, né. E vai ter um retorno sempre. Então, amar, vai mandar o amor e vai receber amor de volta. Qual é o sentido, a essência do amor? É fazer outra pessoa feliz. E quando você faz outra pessoa ser feliz, você também se sente feliz. Tópico 1, subtópico 1, relacionamento com amor. A excesso do amor, algo indescritível, inexplicável, pois ele não se mede, não se pesa, não se quantifica. Amar da boca para fora, sem atitudes que comprovem o amor, não tem sentido. Deus amou o mundo de tal maneira que tomou a atitude de dar o seu filho. João 3,16. Não adianta amar com palavras e decepcionar com atitudes. Amar uma pessoa com o seu amor pode não ser o amor que ela espera receber de você. Procure identificar o que a faz feliz. A maioria das mulheres não está querendo só presentes. Antes de tudo, elas querem carinho, atenção, presença, proteção, reconhecimento. O que é substancial para você pode parecer pequeno e sem de valor aos olhos da pessoa amada. Faça um estudo minucioso para saber as necessidades e desejos do seu cônjuge. O que é mais importante para ele? Cada pessoa tem uma carência. Procure saber a carência da pessoa amada e acerte precisamente. Tenha a habilidade de amar para satisfazer as emoções, os sentimentos e os desejos físicos e psicológicos de outra pessoa. Então existe uma grande diferença entre o que é amor para a mulher e o que é amor para o homem. O homem acha que sustentando a esposa, dando a casa para ela morar, comida para comer, roupa para vestir, pronto, ele está provando que a ama, ele está satisfeito e acha que ela deve estar sempre agradecida por isso. O marido vai reconhecer o seu amor através disso, mas para a mulher isso é apenas uma obrigação do marido. Então ela sempre quer bem mais do que o que ele acha que é suficiente. Então, por exemplo, para a mulher é importante lembrar a data do aniversário, data do casamento, data que se conheceram. Agora mesmo, nessa semana, eu estive com minha esposa, nós fomos a Jundiaí, jantar, nós estivemos na fábrica de chocolate, a Cacau Show. Então, veja só, era comemoração de 42 anos que eu a conheço. E nós estamos fazendo agora, no mês de abril, 40 anos de casados. Às vezes o marido dá uma panela de presente para a mulher, a mulher vai querer tacar panela na sua cabeça, né? Então, você precisa saber que a mulher gosta de amarelo. Como assim? Tem mulher que não gosta da cor amarela. Mas experimenta, dá aí um cordãozinho de ouro, um anelzinho de ouro, uma meia aliança de ouro, uma coisa de ouro. Experimenta. Toda mulher gosta de amarelo. Gosta ou não gosta? Experimente levantar cedinho, fazer um cafezinho, levar para ela lá na cama. Pelo menos uma vez por ano, né? Não há um engraçado, uma coisa, mas faça isso. Você vai ver como agrada. Então, o amor é um sentimento que vem de Deus para nós. O amor de Deus é colocado em nosso coração. Então, esse amor, ele quer expandir, ele quer atingir pessoas. Ele quer fazer bem para as pessoas. Nós não conseguimos ver nem pesar o amor. Mas o amor é muito mais do que peso. O amor sempre exige uma ação que mostra realmente, comprova realmente que existe amor. Então, veja, Deus amou o mundo de tal maneira, veja só, como é que Deus prova o seu amor para conosco? Olha aí. Em que Jesus Cristo deu a vida por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus amou de tal maneira que deu o seu filho, único, unigênito, deu o seu filho para morrer em nosso lugar. Isso é demonstrar que ama. Isso é provar que ama. Então, muitas vezes existem as palavras, né? Te amo e tal. Mas as atitudes mostram exatamente o contrário. Então, durante o nosso relacionamento conjugal, nós vamos procurar ver o que agrada, o que desagrada. Então, vamos procurar fazer aquilo que agrada e diminuir, né? E tirar aquilo que desagrada. Devemos saber que a mulher, ela gosta de falar olhando nos olhos, né? O homem fala com o outro, olhando para o outro lado. Uma pessoa está lá, que está aqui, escuta com o ouvido, com o olho, né? Mas a mulher, você precisa olhar para ela, olhar nos olhos dela. Então, você deve prestar atenção quando ela estiver falando. De vez em quando, fala, uhum, é, se está certo, é isso mesmo. Pelo menos falar isso. Porque ela vai ver que você está prestando atenção. Ela sente necessidade de conversar. E conversar, de preferência, é muito. Também é importante, né? Estar no lar. Principalmente na hora das refeições, né? À noite, estar ali juntos. É sempre importante estar presente. Não pode alguém casado, ah, eu vou sair com meus amigos e sai em volta de madrugada. Isso não existe. Esse tempo passou. Então, o marido e a esposa devem se dedicar ao lar. A estarem juntos. O reconhecimento pelo trabalho um do outro é importantíssimo, né? O esposo reconhece que a esposa trabalha muito. A esposa reconhece que o esposo trabalha muito. O esposo elogia a esposa na sua roupa por uma ação que ela fez. E a esposa também elogia o seu marido. Então, temos que nos esforçarmos por realizar os sonhos da pessoa amada. Satisfazer suas emoções, seus sentimentos, né? E também seus desejos físicos e psicológicos. Lembrando que a esposa e o esposo não devem ficar muito tempo separados. Sem praticar o ato sexual. E isso é muito importante para o casamento. Veja que o amor é como se fosse o oxigênio, né? Para nós respirarmos. Ninguém vive sem respirar. Assim também ninguém vive sem amar e sem ser amado. Tópico 1, subtópico 2. Relacionamento com confiança. Confiança não se impõe, se conquista. Provérbios 31, 11. Sem confiança, nenhum relacionamento pode dar certo. A fidelidade, a verdade e a honestidade são ingredientes da confiança. A confiança elimina as dúvidas e as incertezas. Quando se perde a confiança, perde-se automaticamente a credibilidade. Quando o cônjuge começa a colocar senha no aparelho celular, para o outro não ouvir as amizades e não saber das conversas, começa a desconfiança. Ganhar confiança demora, mas perder a confiança é muito fácil e às vezes é muito rápido. Para reconquistá-la, leva anos. Tenha cuidado. Não acredite também em todas as versões que chegarem aos seus ouvidos. Precisamos checar os fatos e as fontes de onde partiram as informações. Aplicar o ciúme de manutenção é uma coisa, mas o ciúme doentio mostra uma pessoa insegura e frágil. 1 Coríntios 3, 4. Sem sombra de dúvida, irá adoecer o casamento. Então, confiança um no outro é muito importante. E essa confiança só é conseguida se nós colocarmos Deus no meio disso. porque nós vamos confiar no outro, porque cremos que Deus está respondendo a nossa oração pelo outro. Então, nós cremos que Deus vai guardar, vai livrar da tentação, vai conduzir o nosso cônjuge de acordo com a palavra de Deus. Então, a pessoa sendo crente, sincero, verdadeiro, estando em comunhão com o Espírito Santo, Então, nós podemos confiar, porque a pessoa tem um compromisso primeiro com Deus. Veja aí que coisa importante isso. Então, nós temos que vivermos de tal maneira que nós possamos ver o nosso cônjuge em aliança com Deus, em intimidade com Deus. Sempre lendo a Bíblia, orando, congregando. Então, nós vamos manter uma confiança, porque sabemos que essa pessoa tem temor de Deus. E também cremos que o nosso Deus é poderoso para livrar, para guardar essa pessoa, para que não aconteça nada que separe o casal. Então, hoje em dia, devemos tomar cuidado com isso. As senhas do cartão do banco, as senhas do celular, senhas do computador, às vezes uma gaveta fechada com chave, tudo isso é o que? Falta de confiança um do outro, guardar segredos um do outro. Isso é péssimo para o relacionamento. Agora, também deve-se tomar cuidado, porque o inimigo pode inventar coisas, difamar, inventar mentiras a respeito do outro. E você não deve acreditar sem antes conversar com a sua pessoa amada, com o seu cônjuge. Então, o ciúme tem que ser moderado. Aquele ciúme sempre deve haver, é evidente que existe. Agora, não pode ser exagerado. A Bíblia diz que o leito deve ser sem mácula. Não pode haver de jeito nenhum. É uma traição. Não pode haver aí um adultério. Então, os cônjuges devem manter sempre uma relação sexual. E isso deve ser combinado entre os dois. Deve ser sempre mantido entre os dois. Aí, numa frequência, de acordo, é claro, com a idade. Mas, nós sempre recomendamos, pelo menos, duas vezes por semana, três vezes por semana, que é pelo menos o ideal. Isso vai manter o casamento sempre aceso, né? Sempre o casal unido. Lembrando sempre que o casal estará unido até que a morte o separe. Não tem como separar. Fora isso. Tópico 1 e subtópico 3. Relacionamento com diálogo. O diálogo deve ser com uma linguagem simples, objetiva, de fácil compreensão e sem rodeios, com educação, respeito e verdade. A educação firma qualquer relacionamento. O respeito mantém o poder de diálogo. A verdade sobressai a qualquer posição contrária. Quem edifica sua casa com mentiras, está edificando na areia uma chuva de verdade, a destruirá. 1 Coríntios 13, 6. O diálogo é um meio mais prático e eficiente para resolver problemas conjugais de toda a natureza. Se os cônjuges não conversarem, como descobrirão as necessidades, os sentimentos e desejos um do outro? O diálogo deve acontecer na sala, na cozinha, na valanda, no quarto. Em cada ambiente nós temos um assunto diferente para tratar. Então, o diálogo quer dizer que um vai falar e o outro vai escutar, depois o outro vai falar, o outro vai escutar. Então, é um diálogo. E nem sempre no diálogo os dois concordam com a mesma coisa. Às vezes um pensa de um jeito, outro pensa de outro. Deve ser tudo, então, ponderado, analisado. Mas sempre sabendo que existe na família aquele que representa Jesus Cristo, que é a cabeça, aquele que tem o comando, a palavra final. Sempre sabendo disso. Então, deve ser respeitada essa autoridade. Então, em toda parte, sala, cozinha, banheiro, quarto, toda parte que estiverem, devem estar conversando e sempre em um diálogo saudável. Como vamos saber a opinião do outro? Perguntando, conversando, né? E no diálogo nós podemos evitar aquelas coisas que houve no passado, alguma discussão, algum problema. Vamos evitar, não vamos jogar isso de novo, né? Trazer aí. É como se estivesse arrancando a casquinha do ferimento, né? Não faça isso, não. Então, a comunicação, conversar, sempre é importante. Tópico 2. Aprimorando o relacionamento conjugal. Você pode pensar e chegar à seguinte conclusão. Meu cônjuge tem defeitos, mas as suas qualidades superam em muitos seus defeitos. Não troque o todo por partes. Quem foca em partes não edificantes, com certeza irá perder o todo. O que devemos fazer é procurar fortalecer as partes fracas e não deixar que as partes fortes sejam enfraquecidas. Conflitos entre marido e mulher vão acontecer, mas ambos não devem deixar se tornar uma coisa normal nem rotineira. Todos nós temos defeitos. E muitos defeitos. Todos nós somos falhos. E muitos falhos. Todos nós fazemos coisas, falamos coisas, nos comportamos de tal maneira que nós não gostaríamos nem de falar, nem de nos comportar, nem de agir daquela maneira. Mas, de repente, fizemos ou falamos, não é? Então, temos que ir vigiando isso, controlando o máximo possível e procurar ver no outro as qualidades e não os defeitos. Qual que é mais fácil ver? Sempre mais fácil ver defeitos. Então, temos que trocar isso. Vamos começar a perceber as qualidades. Vamos enxergar o que tem de bom. O que ela faz de bom. O que ela fala que é bom. O que ela veste que é bonito. Como ela se comporta e que é bonito. A comida que ela faz é gostosa. Ela cuida bem da sua roupa. Mantém a casa limpa, assiada. Tudo no seu devido lugar. Então, vai olhando as coisas boas, né? Vai elogiando. Vai reconhecendo isso. Vai melhorar muito o relacionamento. Tópico 2, subtópico 1. Aprender a renunciar. A nossa vida é marcada por renúncias. Sempre que me dedico a uma coisa, preciso renunciar a outras. Mateus 16, 24. Às vezes, prefiro renunciar a uma coisa que eu gosto por causa das minhas convicções e dos meus princípios. Abrir mão de alguns desejos pessoais em benefício mútuo. Abrir mão de posições radicais para ser flexível a pontos de vista diferentes. Mas não pode só um dos cônjuges recuar ou renunciar o tempo todo. Tem que ter consciência de ambas as partes para haver equilíbrio e harmonia. Então, renunciar quer dizer que nós vamos deixar algo que nós gostamos ou sempre praticamos, estamos acostumados. Então, você tem que deixar isso. Muitas vezes é difícil. Mas é preciso. Nossa vida é feita de renúncias. Olha, Jesus disse, aquele que não for capaz de deixar o pai e a mãe, seus parentes, por causa de mim, não é digno de mim. Olha aí, uma renúncia. Quem não tomar a sua cruz e seguir após mim, não é digno de mim. Olha aí, tomar a cruz significa que você vai ter que renunciar a alguma coisa. Vai ser difícil. E a vida cristã é assim. Então, quantas coisas nós tivemos que deixar a nossa maneira de falar, a nossa maneira de agir, a nossa maneira de vestir, os nossos divertimentos, aquelas coisas, tudo nós tivemos que deixar. Então, a vida é feita de renúncias e assim no casamento também. Então, casou. Acabou aquele negócio de sair com os amigos para lá e para cá e tal. Renuncia. Aquele negócio de deixar, de sair para a igreja ou por algum compromisso junto com a esposa para poder assistir futebol. Isso acabou. Renuncia. A esposa de deixar de ir para a igreja ou de sair com o esposo para algum lugar por causa de uma novela. Isso acabou. Renuncia. Aquele jogo no computador que passa horas ali. Renuncia. Você precisa dedicar mais tempo à família. Então, tudo tem que haver o equilíbrio. Tem coisa que precisa renunciar tudo, tem coisa que precisa renunciar pouco, mas tem que ser tudo equilibrado. Tópico 2 sobre o tópico 2. Aprender a suportar. Tolerar as falhas, aturar as deficiências e aceitar os limites da pessoa amada. Todos têm limites físicos, intelectuais, laborais, sexuais, de paciência. Ninguém é perfeito, pleno, absoluto. Todo mundo erra. Tolerar aquilo que é diferente dos seus usos, costumes e tradições. Respeitar a pessoa amada como ela é. Aceitar a sua personalidade. Esperar com paciência a maturidade do outro chegar. Ajudar a levar as cargas um do outro. Galatas 6, 2. Para tudo na vida precisa de tolerância. 1 Coríntios 13, 7 e Efésios 4, 2. Então, veja que nós vamos ter que sempre ter paciência, tolerar, né? Os erros, os defeitos, as ações erradas. Nós vamos ter que tolerar, aguentar, ter paciência, né? Esperar que a pessoa vá mudar isso aos pouquinhos, né? Então, nós vamos demonstrando que nós gostamos, que nós não gostamos. A pessoa também, o cônjuge vai também fazer a mesma coisa. O que gosta demonstra, o que não gosta demonstra. E a gente vai aprendendo um com o outro. Vendo o que é feito para agradar, o que deve ser feito para agradar. Aí nós vamos procurar agradar mais do que desagradar. Vamos nos esforçar por também tolerarmos quando a pessoa errar, quando a pessoa fizer alguma coisa que vai contra os nossos princípios, né? Que vai contra a Bíblia. Tudo isso nós vamos conversando, 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 chegando a um denominador comum e aprendendo a melhorar cada dia mais. Então, por exemplo, tem pessoa que tem facilidade com as coisas eletrônicas, com o celular, com o computador. Já tem outras pessoas que não tem. Então, nós vamos ter que tolerar, né? E ter paciência com a pessoa. Porque é assim que ela age, é assim que ela é. E vamos ensinar com toda paciência. Pode ser que aprenda. Olha, mexer com dinheiro, por exemplo. Tem gente que não sabe guardar, não sabe poupar, não sabe economizar. E já tem gente que faz isso em excesso. Então, tem que haver aí um equilíbrio. Um vai aprender com o outro. Devemos saber também que de vez em quando um vai precisar da ajuda do outro no seu serviço. Então, não precisamos perder a paciência, apavorar, as confusões vêm, as coisas vêm, os problemas vêm. Mas tudo a seu tempo vai ser resolvido. Deus está conosco, está nos ajudando e vai dar tudo certo. Não se preocupe. Não fique exageradamente preocupado. Não fique ansioso. A Bíblia ensina, dançando sobre ele todas as nossas preocupações, necessidades, ansiedades. Que ele tem cuidado de nós. Tópico 2, subtópico 3. Aprender a perdoar. Não imputar mais o erro. É não sentir mais a dor da ferida. Perdoar não é esquecimento, mas deixar o passado para trás e seguir em frente. Perdoar é conviver com o ofensor normalmente. Quem tem um coração perdoador, não joga mais na cara, não paga na mesma moeda, não dá o troco, não desenterra defuntos. Perdão não é só o que sai da boca para fora, mas o que fica demonstrado nas atitudes a partir de então. Nenhum relacionamento pode dar certo sem perdão. Mas preste atenção. Quem pede perdão demais é porque está errando demais. Perdoar é uma coisa necessária e bíblica. Colossenses 3.13 Mas cuidado, voltar à confiança anterior demora um pouco. Então aprender a perdoar. Perdoar quer dizer que você vai colocar aquela coisa que ofendeu como bem pequenininha. Então você vai diminuir a intensidade, diminuir o tamanho daquilo. Vai fazer aquele ficar tão pequenininho que não tem importância mais. Muitas vezes não tem como esquecer totalmente. Mas tem como diminuir esse problema, essa coisa, essa ofensa, essa coisa que foi falada ou que foi feita. Então você diminui o valor dela e ela vai acabar ficando tão pequenininha que não vai ter importância na sua vida. Mas você não vai prestar atenção nisso mais. Não vai ficar com a cabeça parada nisso aí, o pensamento parado nisso, guardado, amarrado nisso. Então quando você se relacionar com a pessoa, você não vai lembrar disso. Não vai procurar lembrar. E nem vai buscar detalhes. Então aquilo passou, acabou. Veja que Deus diz, a minha é a vingança. Então é Deus que pode, se tiver lugar para alguma vingança, é sempre Deus que vai fazer. Você nunca vai fazer. Nunca tome a posição de se vingar. Olha, nós temos visto aí, os filmes hoje que passam, sempre tem aí o teor de vingança. Filmes são cada vez mais famosos porque existe ali o quê? Uma vingança. E nós temos que evitar isso. Nós não podemos nos vingar a nós mesmos. Sempre, se houver algum motivo, se Deus achar, julgar e achar que deve haver alguma vingança, é Deus que vai fazer essa vingança e não nós. Nossa obrigação é orar pelos nossos inimigos, amar os nossos inimigos, abençoar os nossos inimigos. Imagine o cônjuge, se tiver alguma briga, alguma discussão, alguma ofensa, alguma coisa que fez terrível contra nós. Vamos orar, vamos abençoar, vamos interceder e vamos minimizar. Lembre-se, coloque esse problema, essa coisa bem pequenininha, vai diminuindo o valor dessa coisa para não perturbar mais. Fica tão pequenininho que acaba o valor. Agora, lembrando que o perdão é necessário todo dia. Não é de vez em quando, não. Todo dia nós temos que usar o perdão no nosso relacionamento. E o perdão não pode ser exigido. Esse perdão exigido não vai haver nenhum tipo de arrependimento. Então, a pessoa errou, mas você exigiu que ela pedisse perdão. Ela pediu, mas não ficou, tudo bem. Porque ela pediu devido a sua exigência. E não porque teve o desejo, vontade de pedir perdão, de se arrepender, para não fazer mais. Então, essa coisa deve ser voluntária. É perdoar e também ser perdoado. Então, os dois devem saber, devem ter isso em mente. Todos os dois erram, todos os dois precisam de perdão. Então, todos os dois precisam perdoar também. E olha que Deus disse, se você não perdoar a quem te ofende, eu também não te perdoo. Então, olha só, o perdão é condicional. O perdão de Deus. Se você não perdoar, você também não é perdoado. Topo 3. Alcançando a maturidade conjugal. Alguns aspectos no relacionamento são importantíssimos, pois dizem respeito ao amadurecimento do casal, ao interagir da melhor maneira possível, compartilhando conhecimento, conseguindo compreender o que é estar um ao lado do outro, enfrentando as diferenças e circunstâncias da vida juntos, avançando na maturidade pelo desenvolvimento comportamental, emocional e mental. Então, alcançar a maturidade não é fácil. Depois de muitos e muitos, muitos anos, juntos vai se alcançar uma maturidade relativa. Não é uma maturidade, uma perfeição. Não existe perfeição no casamento. Não existe casamento totalmente feliz. Sempre vão haver problemas. Então, temos que alcançar a maturidade de tal forma que aquelas coisas ruins nunca terão o mesmo valor que as coisas boas. Vamos enxergar sempre mais as coisas boas. E aí deve crescer. Com o tempo vai crescendo mais a amizade, o companheirismo, a dependência um do outro. Tópico 3, subtópico 1, relacionamento com mutualidade. Significa abranger mais de uma pessoa. Cada pessoa tem e continuará tendo a sua individualidade, mas no casamento não é aceito o individualismo. O eu, o egoísmo e o egocentrismo ficaram para trás. O cada um por si não existe mais. Gênesis 2, 24, Eclesiastes 4, 9 a 12. O que era solitário, agora é mútuo. O que era solteiro, agora é casado. O que era individual, agora é em conjunto. Quem não renuncia à vida de solteiro, não serve para estar casado. No casamento, não deve ter separação de bens. Esse patrimônio é meu, esse patrimônio é seu. Os bens são dos dois, porque permanecem casados. Na mutualidade, o que é meu é seu também. O que eu participo, você participa também. Onde eu estiver, você poderá estar também. Os meus amigos são teus amigos também. Depois de casados, ou são amigos dos dois, ou não pode ser amigo só de um, para não causar ciúmes. Então é importante isto, né? Aí não existe nada agora meio mais. Sempre é dos dois. Tudo pertence aos dois. Os dois são um só diante de Deus. As pessoas hoje se casam e dizem, vamos casar com separação de bens. Ah, vamos fazer um contrato aqui. Olha só. Isso não é um casamento. Veja. Um lugar que um pode entrar, o outro também pode. Se um tem uma amizade, o cônjuge também tem a mesma amizade com a mesma pessoa. Já pensou? A esposa tem amizade com um homem, sendo que o esposo não tem amizade com esse homem. Ou o esposo tem amizade com uma mulher e a sua esposa não tem amizade com essa mulher. Isso não existe mais no casamento. Isso é no tempo de solteiro. Agora não existe isso mais. Não existe mais segredos. E sempre o esposo, quando vai a algum local, algum lugar social, deve levar a esposa junto. Se a esposa for a algum lugar, deve levar o esposo junto. Se forem para a igreja, vão juntos. Se vai haver uma festa na empresa, esposo e esposo estão juntos. Tópico 3 sobre tópico 2. O casamento é um relacionamento com reciprocidade. Significa dar e receber. Retribua todo o esforço ou mesmo o menor benefício recebido da pessoa amada. Recompense o ato mais simples que receber. Dê valor no que a pessoa faz, fez ou faz por você. O casamento é uma pista de mão dupla. Mãos abertas e braços estendidos. Ombros amigos, um para o outro. Pague toda a benevolência. 1ª Coríntia 7, 3. Tudo no casamento só é bom se atender ambos os lados. Se é bom só para um lado, apague. Entenda que o prazer conjugal deve pertencer aos dois. Então, reciprocidade. Eu dou e recebo. Eu recebo, eu dou. Então, eu recebo e eu retribuo. Então, veja, se eu vou comer, eu elogio a comida da esposa. Se ela veste um vestido, eu vou elogiar o vestido. Com a roupa que ela está vestindo. Se vamos fazer sexo, eu vou buscar o prazer dela. Ela vai buscar o meu prazer. Veja só. O esforço em buscar o prazer um do outro. Então, eu quero que ela seja feliz no relacionamento sexual. E ela quer que eu seja feliz no relacionamento sexual. Que ambos tenhamos prazer. Deve haver esse investimento. Então, precisa de diálogo. Precisa de calma, de paciência, de treinamento. Por isso que o casal, depois de muitos anos, né? Que vai chegar uma maturidade. E vai saber que um deve buscar sempre o prazer do outro. Então, se o marido dá um presente à esposa, a esposa também deve se lembrar de dar um presente para o esposo. Se o esposo está feliz com alguma coisa, a esposa se alegra também com isso. Se a esposa está alegre, também o esposo se alegra. Se o esposo está triste, a esposa também estará. Então, olha só. É um compartilhar. É uma amizade. Além de existir amor, existe amizade. Tópico 3, subtópico 3, relacionamento com cumplicidade. Significa parceria, confiança e apoio. Faz parte do projeto e do processo, seja qual autor. Os dois deverão assinar embaixo. Amós 3, 3, 1 Coríntios 7, 4, 5. Se errar, erram os dois juntos. Se acertar, acerta os dois juntos. Ninguém ficará com o peso de consciência ou levará a culpa sozinho do que deu errado. O planejamento de onde morar e de que tipo de casa é dos dois. O veículo a comprar e a sua cor é dos dois. Para onde viajar nas férias e o modo da viagem é dos dois. Entre tantas outras coisas que devem ter parcerias. Eu entro em acordo com você, você entra em acordo comigo. Os meus segredos são os teus segredos e entre nós não existem segredos. Então, veja bem, é como se fosse, né? Aí, por exemplo, o esposo escreveu um livro. Então, na hora de assinar, o autor, quem é? Ele assina e coloca a sua esposa junto. Então, ela é uma co-autora, né? Com ele ajudou a escrever. Se comprarem uma casa ou um carro, alguma coisa, os dois devem conversar, decidir o que vai comprar, que cor que é, tudo direitinho, concordarem com o outro. Se errarem, erraram os dois. Se acertaram, acertaram os dois. Então, se eu tenho um segredo, eu confio à esposa. Se a esposa tem um segredo, confio ao esposo. Então, ninguém toma decisão isolada um do outro. Ah, eu vou fazer assim, resolvi fazer assim. Não, converse primeiro. Então, deve haver uma parceria. Deve haver sempre o diálogo, sempre a análise. Vamos analisar, vamos ver aqui. Está certo ou não dá. Vamos pensar, vamos raciocinar direitinho. Vamos chegar em um acordo, né? Uma conclusão juntos. Por quê? Depois, se der errado, não pode ficar, te falei, viu, te falei, viu, não sei o quê. Então, os dois devem tomar decisão unidos, sempre sabendo que a palavra final é do esposo, mas estando de acordo. Conclusão, com a atenção e o cultivo diário dos cônjuges acerca dos princípios e cuidados expostos na presente lição, o casamento será solidificado e estruturado adequadamente. Assim, o casal poderá desfrutar de uma vida conjugal sadia, saudável e duradoura, com a indispensável bênção de Deus. Então, veja que realmente, nesta lição, nós temos aí princípios muito importantes para qualquer casal viver muito bem. Então, o casamento, sendo aí de acordo com o que está nesta lição, vai ser um casamento feliz, consolidado, firme. Todos os conselhos, né, todos os comentários aí foram muito bem elaborados e podem ser usados e devem ser usados por todos os casados. Sempre sabendo que é indispensável a nossa dependência total de Deus. Sempre consultarmos a Deus, sempre estarmos em comunhão com Deus. Nós vamos orar agora, se você, ouvindo a palavra de Deus, se você acredita que Jesus Cristo, o Filho de Deus, veio ao mundo, nasceu aqui como homem, viveu como homem, levou sobre ele os nossos pecados, doenças, enfermidades, maldições, morreu em nosso lugar na cruz. O juízo que era para nós, porque nós pecamos, merecemos o juízo de Deus, Jesus pegou esse juízo sobre ele. Nós é que tínhamos que morrer na cruz, mas ele morreu em nosso lugar, mas ele ressuscitou o terceiro dia. Veja bem, você crê nisso? Então, você é salvo agora, você recebe o Espírito Santo agora. Você se entrega totalmente a Deus agora e o Espírito Santo vai convencer você do pecado, da justiça e do juízo. Então, você se arrepende agora, pede perdão a Deus e o Espírito Santo vem morar dentro de você. Você se torna agora filho de Deus, filha de Deus. Vamos orar juntos. Se você está doente ou está enfermo, vamos orar e Jesus te cura. Pai, em nome de Jesus, vem Senhor sobre essas vidas, revela a eles agora, Senhor, a Tua salvação, o Teu poder, a Tua misericórdia, o Teu amor. Foi tanto o Teu amor, Senhor, para conosco, o Seu Deus, o Seu único Filho, Jesus Cristo, para morrer por nós. Oh, a graça de Deus te alcance agora, seja salvo agora, em nome de Jesus. Receba o Espírito Santo, receba o perdão de Deus agora, em nome de Jesus. Oh, Senhor, agora aqueles que estão doentes, estão enfermos, toca neles, cura, Senhor. Solta, em nome de Jesus, toda doença, toda enfermidade, sai, em nome de Jesus. Toda virose, desaparência dessas vidas, em nome de Jesus. Covid-19, dengue, sai, em nome de Jesus, dessas vidas. Toca, Senhor, deles e cura totalmente, Senhor, toca. Em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Não se esqueça, dá aí um like, só clicar aí no likezinho, assim, no gostei, no joinha. Se inscreva no nosso canal, isso vai ajudar a divulgar o vídeo para outras pessoas. Se você deseja receber os slides que nós colocamos aqui, e mais estudos escritos a respeito da lição, então entre em contato conosco por esse telefone que está aí, é o WhatsApp, 9999-152-0454. Eu envio para você gratuitamente, e coloco você num grupo para receber toda semana gratuitamente. Não é grupo de bate-papo. É só eu que posto as coisas lá. Então você recebe toda semana o material de graça. Esperamos ter ajudado os irmãos. Deus abençoe. A paz do Senhor.